O encontro aconteceu na sede do PROCON e contou com a participação de diversos representantes de escolas particulares da cidade. Eles foram orientados sobre assuntos como matrícula, mensalidade, uniforme, cláusulas contratuais, entre outros. Também foi explicado que é proibido especificar a marca ou local que o material escolar deve ser comprado. O principal objetivo é levar informações a todas as escolas particulares de postos de caldas que foram convidadas a participar dessa reunião. Eu acho que a informação é fundamental, é direito básico do consumidor e nada melhor do que você deixar bem informados os fornecedores de serviços para evitar futuras reclamações dos consumidores. Essa é a primeira vez que o PROCON realiza um encontro nesse sentido. Para os participantes foi uma oportunidade de tirar dúvidas, aprender mais sobre o Código de Defesa do Consumidor e ter mais respaldo para entrar em contato com as famílias. Quando os pais procurarem o PROCON achando que eles estão certos e nós errados, o PROCON já está por dentro de tudo, sabe, evitam certos constrangimentos, percos de tempo, coisas que não são necessárias. Então vai ser muito útil isso. Eu estou achando maravilhoso esse encontro. Eu acho muito importante, muito interessante essa iniciativa do PROCON de postos de fazer uma reunião preventiva, porque ele está fazendo uma reunião preventiva orientando para poder alinhar e com isso tentar evitar alguma possível reclamação que possa haver de alguma escola que possa estar ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Então eu agradeço o PROCON de postos, isso é inédito, nunca foi feito em Postos de Caldas. Agradeço tão ao PROCON e ao prefeito Sérgio também pela iniciativa e eu acho muito válida. Nesse encontro também foi lançada uma cartilha para essas escolas. O material está disponível no site da Prefeitura. Referente à mensalidade escolar, transporte escolar, material e também aos direitos básicos dos consumidores em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais. A cartilha está disponível no site da Prefeitura, bem como na página do PROCON. E acesso a todos os cidadãos de postos de Caldas tenho certeza que levará muita informação e principalmente tirando dúvidas. A cartilha está disponível no site da Prefeitura, bem como na página do site da Prefeitura, bem como na página do site da Prefeitura.